E aí, beleza família Palestrina? Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês ficarão sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alve Verde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje! Rapaziada, com Jailson no topo, Palmeiras tem lista com três atletas que devem ser negociados. E titular de Luxemburgo pode sair de graça e preocupa a diretoria Palestrina. A pandemia do Covid-19 obrigou a paralisação de diversos campeonatos pelo mundo e clubes tiveram suas portas fechadas, para evitar aglomerações e propagação desta doença, que pode ser letal. Um dos fatores que envolve a suspensão das atividades é o financeiro. Sem jogos, logo sem receita e outros meios de ganhar fundos, o Palmeiras buscará forma de manter o equilíbrio no caixa. A medida que o Verdão deve adotar é a mesma de outros clubes brasileiros. Negociar atletas, assim, a diretoria pode não sentir ainda mais o impacto causado pelo período sem competições, receitas de bilheterias e outras formas de fazer dinheiro. E alguns jogadores possuem uma maior probabilidade de deixarem a academia de futebol. E os alvos principais são aqueles que estão em fim de contrato, como é o caso do goleiro Jailson. Após vencer briga com Fernando Pras, pela permanência no clube, o arqueiro de 38 anos, possui vínculo com palestra até o final de dezembro deste ano. E a sua idade pode pesar para o encerramento de sua passagem pelo Allianz Parque. Outro jogador que também está próximo de ter o seu contrato expirado é o meia Alejandro Guerra. Atualmente defendendo as cores do Bahia, o venezuelano de 34 anos tem compromisso com o porco até o final de julho. E certamente ele não terá esse vínculo estendido após se destacar no Atlético Nacional da Colômbia, não repetiu o bom desempenho com a camisa alviverde. Bom, até agora esses dois primeiros nomes estariam dentro da comodidade da diretoria e até da torcida. São peças que não são consideradas titulares. No caso de Guerra, já não está no clube. No entanto, isso não se aplica ao zagueiro Gustavo Gomes. O paraguaio de 26 anos é uma das lideranças do grupo dentro de campo e homem de confiança de Luxemburgo. O seu vínculo com palestra vai até junho de 2020, podendo assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça no meio do ano. Ele ganha hoje no Palmeiras em torno de 350 mil mensais, o que aliviaria bastante a folha salarial do clube. Em caso desta crise da pandemia do novo coronavírus não passar logo, o Palmeiras poderia não fazer tantos esforços para renovar com seu xerife. Então, rapaziada, o que nós temos que fazer é torcer para que esta pandemia acabe o mais rápido possível para que tudo volte ao normal novamente. Os volantes Bruno Henrique e Ramírez são dois que também podem sair na próxima janela de transferências. Bruno Henrique interessa novamente ao futebol chinês, enquanto que o segundo é alvo de uma equipe dos Estados Unidos. Nesse caso, se o Palmeiras perder duas peças no mesmo setor, vai ter que fazer a reposição, o que poderia acontecer uma reviravolta nas negociações com o Gregório do Bahia. Segundo informações do jornalista Rodrigo Fragoso, o Palmeiras ainda pode oferecer atletas por empréstimo ao clube baiano. Atualmente, com 26 anos de idade, o meio campista disputou 36 jogos na última temporada e não anotou nenhum gol. Mas, no entanto, fez sete assistências, totalizando 3.192 minutos jogados. O atual valor de mercado é de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais. Bom, rapaziada, já mudando de assunto, com inúmeros jogadores em grandes fases atuando no futebol brasileiro, os valores de mercado começam a subir. Desta forma, os 5 mais valiosos são nomes conhecidos e até com algumas surpresas. Como, por exemplo, Gabriel Verão do Palmeiras. É isso mesmo, ele é o segundo jogador mais valioso do Brasil, superando até mesmo todas as estrelas do time do Flamengo. Superando até Gabriel Barbosa, que vem sendo o artilheiro do clube carioca em todas as competições que disputou. O primeiro da lista dos jogadores mais valiosos do Brasil está o destaque nos últimos anos pelo Grêmio. Com inúmeros gols e assistências e títulos, o atacante Everton Cebolinha se mantém como o jogador mais valioso atuando no Brasil. Sempre despertando o interesse de times da Europa, o jogador tem o seu valor de mercado de aproximadamente 35 milhões de euros, equivalentes a mais de 190 milhões de reais na cotação atual, fazendo com que o atleta se mantenha como o jogador mais valioso do Brasil. Na segunda posição, vem uma grande surpresa. Gabriel Verão do Palmeiras é surpreendente pelo fato de que o garoto ainda não teve grandes chances no profissional, mas já se destacou nas categorias de base. E vem como uma grande promessa para os próximos anos, quando tiver mais oportunidades com o Luxemburgo. O jovem atleta hoje é avaliado em cerca de 25 milhões de euros, equivalentes a 136 milhões de reais na cotação atual. E atrás de Gabriel Verão, em terceiro colocado, vem Gabriel Barbosa, atacante que vive grande fase juntamente com o Flamengo. O jogador que não passou por bons momentos em seu período que esteve na Europa, retornou para o Brasil para ser o artilheiro do clube carioca, ajudando a conquistar títulos como a Libertadores da América de 2019, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Recopa do Brasil em 2020. Mesmo assim, ainda ele está atrás de Gabriel Verão. O seu valor de mercado atualmente é de 23 milhões de euros, que é equivalente a 125 milhões de reais na cotação atual. Outro destaque do time do Grêmio, Matheus Henrique aparece na quarta posição, titular absoluto sobre o comando de Renato Portaluppi, o jovem de apenas 22 anos, vem tendo boas atuações. Perto de completar 70 jogos pelo clube gaúcho, o atleta está avaliado em 22 milhões de euros, equivalentes a 120 milhões de reais na cotação atual. E em quinto lugar, para fechar o top 5 dos jogadores mais valiosos do Brasil, vem outra curiosidade, com valor estipulado em aproximadamente 20 milhões de euros, equivalente a 109 milhões de reais. Antony do São Paulo, atacante que vive boa fase, foi vendido recentemente ao Ajax, porém, a venda foi concluída em 29 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais. Mas ele figura nesta posição, pois esta lista é referente aos valores iniciais de mercado, podendo ser alterados por futuras propostas. Importante salientar que todos os valores foram retirados do site Transfer Market. Bom, palestrinos, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e em breve eu volto trazendo mais notícias para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se, e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, nos bastidores Alve Verde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola, e muito mais, você vai saber aqui no canal, Avante Palestra. E também não se esqueça, e já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal, e também nos incentiva a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!